Não, amor. Só pra você ver se ficou bonito aqui meu look. Vem cá. Aqui, ó, pela câmera. Vê se ficou bonito. Assim, ó. Eu postando assim, ó. Ficou legal? Música E aí E aí Bom dia! Dá bom dia pro pessoal, tá? Fala. Oi, gente. Bom dia! Tô aqui já. Um olhar, desce, ó. Bincando com a minha titia. Hi, hi. Hi, 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 titia, 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 titia. Gente, meu dentinho tá querendo nascer, gente Eu tô numa agonia com essa minha boquinha Seu gostoso da titia Seu gostoso da titia O que é, Bernardo? O que é que você tá assim, com essa cara pra titia? Calma, gente Não é o que vocês estão pensando, tá? Não estou chorando Aqui, ó, estou super alérgica E merece, gente, nossa Começou Tava demorando pra alergia começar a atacar A sinusite vir É sobre isso, gente, meu domingo Gente, vocês acreditam que depois daquela hora Eu tomei um anti-alérgico E garrei no sono Ó, dormi até com a roupa Ai, gente, eu tava muito, muito, muito ruim Mas graças a Deus melhorei, olha só Dormi um pouco, acordei Bem melhor Agora eu vou ali ver o que o Bambam tá fazendo de almoço pra gente O que hoje vai rolar, então, uma galinha, tá boa, é? Tá boa E bem lavadinha, pensa no Lavei Primeiro cortei, maçareguei E aí, ó, a cozinha dali, ó Tem que limpar Joguei um limãozinho, uma água fervendo Tá perfeito agora Eita Agora é só Eita Aqui, ó, como não tem Everton Soares Nós vamos aproveitar aí, ó Fazer essa galinha com piqui Aí eu dou valor, viu? Porque o Everton não gosta de piqui Nem piqui Não gosta de nada O Everton é complicado É difícil Olha, tem um menino que ganhou um tapete, gente Da titia E olha o tanto que eu tô gostando Jogado nesse chão Salve, o motovai Chegando, o motovai saindo Isso aqui é um tal de pôquer É? Pôquer pra mim é um jogo Que tem Ô, gente Ô, gente Rapaz, tremo de também Boniteza no pôr em mesa Aqui tá o Isso aqui é o que, gente? Salada Quem é que no domingo vai comer salada, bicho? Essa salada é uma delícia É salada cítrica Ah, é o que, né? Muito gostosa E pode tomar uma cachaçinha com essa salada? Pode Pode Pode, então tá bom Então vamos abrir aqui uma cervejinha Você abre essa cervejinha Ai, ai E bebe essa daqui Vai falar assim Bão, bão, bão De bar Domingão, dia 28 De janeiro, ó Ixi, Maria Uma golada já foi tudo Show de... Quem mais aí? Com dois carros na garagem E prefere andar de Uber Eu, gente Mil vezes Andar de aplicativo Assim Do que andar de carro Porque, olha Eu falo o negócio Pra vocês Morro de príncia De ficar procurando estacionamento E merece Mas, enfim, gente Eu sou 10 Eu até falo Eu nunca vi isso Tenho dois carros aí na garagem Andar de aplicativo Sou 10 Cheguei aqui na doutora Pamela O que que será que eu vou aprontar, hein, gente Nesse rostinho? O que? Ó, ó Olha aí Eita, beleza Eita, beleza Ô, gente Vamos juntar essa dupla aqui É babado, viu? Olha, a gente não combinou, gente Por Deus Mas a gente já tá há um tempo Né, amiga? Combinando Combinando o almoço E finalmente agora Esse almoço vai sair Né? Sim, hoje deu certo Hoje vai Escolhemos o Coco Bambu É um dos restaurantes também Que eu amo de paixão E a gente vinha muito, né, amiga? Sim E pena que eu não posso tomar nada de álcool, né? Porque eu ia tomar agora Aquela batida de coco Né? Você tá bonita Já tá me perguntando pra doutora Se podia tomar álcool Dia de segunda-feira Não tem quantos três meses Coloquei a bonita A bonita perguntando Pra doutora Dia de segunda-feira Se podia tomar álcool já Gente, plena segunda A mulher não vai querer Poxa, minha filha Mas menina Pra beber não precisa de dia, não Não é só beber e bora Pois é, gente Hoje não pode Pelo menos hoje não Amanhã pode Hoje não Mas enfim, é isso Então bora encher o bucho Tomar muito suco Comer muita comida Muita comida boa Gente, quem concorda comigo Que o pudim Do coco bambu É o melhor assim Da vida O melhor disparado É muito bom Olha Esse pudim É o melhor É o melhor É o melhor Delícia A dieta já era Oi? A dieta já era Ai, gente Vamos lá Estou recebendo muito direct Todo mundo falando Que o evento está aqui em Brasília De fato, eu não sabia Realmente é uma surpresa Estou indo pra casa agora Tive que encerrar meu almoço, né Estou indo pra casa agora Me desejem boa sorte, viu? Bom dia, gente Estou aqui deitada Com um pouquinho de dor de cabeça Mas já comei um remedinho Já já eu fico zerada E olha só minha boca Como é que está Vocês estão pedindo pra ver Está um pouquinho inchado ainda Mas eu creio que depois que desinchar Vai ficar bem legal Tá? E o procedimento que eu fiz também, gente Foi pra tirar aqui, ó Aquelas linhas de expressão Minha testa, ó Quando eu fico cara de assustada, ó Tá vendo? Então eu fiz botox na testa Aqui assim E aqui Mas fica o pezinho De galinha, tá vendo? Não sorri Só que aí Agora vai agindo, né? Conforme os dias Aí vai agindo E é isso, gente Foi somente isso que eu fiz Por enquanto no rosto Pretendo agora Cuidar da pele E outra coisinha também, né? Que vocês estavam me perguntando Então, pra quem assistiu lá As histórias do Everton Ontem a gente Conversou também bastante Na verdade já vinha conversando Que nem eu expliquei pra vocês É... Tem muita coisa ainda pra gente Ajustar, melhorar E tenho certeza que com o tempo A gente vai se organizando Mas enfim Foi pedido em noivado ontem Pra quem acompanhou lá Vou postar aqui também E é claro Eu aceitei Porque apesar de tudo Ainda existe muito amor Entre mim e ele E eu tenho certeza Que a gente vai Se entender da melhor forma possível E é isso Vou postar pra vocês E vou mostrar tudo E ó quem é que veio de Penedo Pra Brasília Rapaz, ele tá todo produzido Deixa eu ver O que é que você trouxe aí De Penedo, gente Moço uma flor Rapaz, essa flor veio lá de Penedo pra cá Foi Imagina Imagina O que é isso Uai, eu tô agora Ai, ai Calma aí, Tida Não, tá filmando Não vou não Vou não Tida Não, não Tá aí Não, vai ser gravado Ai, meu Deus Que lindo Muito Então coloca no dedo dela A parte mais importante É você colocar no dedo Tá esperando a minha mãe Não, eu tô no dedo Depois eu tô na Berta Vem que é Noivada no esquerdo É no esquerdo Ixi, deixa eu até tirar isso aqui então Aí depois vai É não, noivada no direito É tudo a pessoa É o contrário Direito Mas tira o papelzinho, meu filho Vai ficar mais bonitinho E dá no dedo Vai ver primeiro Vai recapaz Ele sabe porque da outra vez A gente foi pra ver Sabe Uau Agora coloca a sua Rapaz A criança é bonita Oiê Ó, estamos aqui E olha A pessoa maravilhosa E a uniãozinha técnica Que esse ano de 2024 Promete ou não promete? Ah, com certeza, né amor? E aí amor, promete? É, diferente É claro gente, tô aqui com a minha melhor Cafézinho da tarde, né? Linda A pergunta que não quer calar Tá de aliança já Quando que é o casamento? E aí amor? E aí? Olha aí ó Ó, tô de olho em você Eu tô de olho em você, viu? Ó, foi depois de três anos Bom dia Gente Bom dia O sózinho já nasceu Uh Olha Vou ter a melhor forma Pra você Cara de pau Tudo bem? Minimininha de batalha Uh Minimininha É, vamos Aonde? Até perdi o foco Ah tá Vamos ao médico Levar a mamãe Agora Eu vou levar Só que ia pro pé Pra você escutar Minha mãe É babada É menino, menino Vou se grudar Pra você chame Vou fazer chame Minha mãe não aguenta Quem é que aguenta? Os viados Desse jeito, mãe Os viados Como é que é, mãe? Ele já aprendeu Enquanto a mamãe tá aqui, ó Esperando pra consulta Vou pedir pra vocês Irem lá Curtir Comentar o nosso último reels Que a gente postou Último reels Aí eu amo É, eu amo E é isso Se inspirem Viu, meninas? Pega pro chão Faça igual a Lolane E os homens E os homens Façam igual o Everton Paguem a conta É, meu filho Tem que pagar a conta A mulher se arruma demais Gasta demais Pra sair com você Com vocês, né? No caso Então tem que pagar a conta Enquanto a mulher Tá passando batom Ó, vou deixar o vídeo aí No próximo stories E vocês vão lá Curtir Comentar Que a gente merece, né? Um biscoitinho aí de vocês Muito vaidosa essa menina Ai, Deus Deixa eu ver se ficou linda Muito linda Gente, hoje literalmente Eu não consegui parar Pra nada E pra fechar a noite, né? Com o senhor O Dida falou assim Olha, olha Olha a desenha O Dida pegou a vissão aqui Aí o Dida Pra mulher saber Só a diferença Eu vou fazer Ih, ó Ó, as gatinhas Ligando, hein? Olha, qual a bancha Não pago no Lego Paga quando eu puder O Dida falou assim Hoje eu vou fazer Um choço pra você É, então Porque você É da garça Mas o churrasco Tá rolando mesmo Só nós Gente, pra vocês que estão perguntando aí Do Bernardo Olha ele aí Tá aproveitando aqui o tapetinho Que ele ganhou de presente Da titi, ó Né, meu amor? Gostou, né? De rolar nesse tapete Ó Tudo sapeca Olha, olha Menino, você já tá dando Cambalhota desse jeito Nenino Amém Amor Eu tô um pouquinho atrasada Você tem 20 minutos Pra gente dar uma rapidinha Eu tenho, amor E o show do Chove Minuta Você vai fazer o quê, vida? Tô mandando agora Sabe como pra mim? É de 5 litros A vermelha A mulher pensou que era gasolina Falou, carcava o gasolina Falei, não, meu bem É porque o pessoal tá mandando agora É assim Tá estourado, meu bem Falou, rapaz Olha aqui O dado é meu, viu? O que que tá escrito aí? Tá de chorar do ouro Ambula Amburana Amburana Rapaz Gostei, viu? Gostei Eu acho que pro carnaval Esse 5 litros Deixa aí, deixa aí, deixa aí Deixa aí, deixa aí Olha Ui, papai Tem que saber Olha o compasso Olha o compasso Olha o compasso Agora eu acho que já pode dar play na sexta-feira, né? Olha o pãozinho de metra aí Olha o que eu trouxe Chegou aqui Já trouxe Coisa pra vocês comerem Chama pão de metra aí, ó Aí Foi mil pontos E olha o pastel também Que gordinho é assim Só comendo Eita, gordinho Ainda tem um bolinho da sogra ali? Ali? Não Aqui em casa, gente Não tem como não Olha ali Vocês me entendem, né? Preciso voltar com gente Porque não dá Não dá Dieta? Não sei nem o que é isso Show, mosquito da dengue Olha, gente Pessoal passando aqui Dedetizando, viu? Dedetizando, né? No caso Bora fechar Porque a fumaça Amém É o que, Everton? Você gritando na minha caixa Eu gritando na sua caixa É o que, Everton? . 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 O amor já tá acabando aí entre vocês dois, é? E vergonha, 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 terus... Gente, olha só, para quem não sabe aí, né, seguidores novos, os raízes não, os raízes vão saber, mas esse aqui é um dos meus melhores amigos, olha... O Cleber Pensa, meu Junta aqui, o Everton e ele Tá dando certo isso aqui, não Olha Ele vai ganhar Oi Olha só as intimidades, né, gente Tô aqui no meu momento Skincare Tô me cuidando mais, gente Não sei se vocês perceberam Mas Eu estou um pouquinho mais vaidosa Eu sempre fui vaidosa, né Mas Eu estou um pouquinho mais Mas também É o que nem Eu sempre falei pra vocês, né Tudo é fácil Tem fases que eu tô assim Mais cuidadosa Tem fases que eu tô mais leixada Os cabelos pra cima Sem maquiagem Toda doida Mas enfim, gente Eu tô na minha fase agora Mais vaidosa Porém, tem um produtinho Não, gente Achei até engraçado Eu li aqui um direct Que a seguidora falou Que depois que eu cheguei aqui em Brasília Minha pele até tinha mudado, né Muito pelo contrário, gente Olha só Aqui ataca a minha rinite Alérgica Sinusite Minha pele fica extremamente seca Eu passo a mão assim, ó Chega Fica áspera Mas Pele bonita salva, gente Salvou muito Porque trata a minha pele E além de tudo Ó As manchas Que eu tinha aqui no pescoço Olha isso aqui Saiu tudo, tudo Tudo que é manchinho assim No meu rosto Clareou muito Até essa marquinha aqui Que eu ficava Devido, né Anos aqui em Brasília, né Praticamente Quer dizer Nunca saí de Brasília Então minha rinite Atacava muito, muito Então criou essa marca aqui Tá vendo Até essa marca aqui Clareou Depois que eu comecei A usar a pele bonita E olha só Então tá As marcas, né As marcas, né As marcas aqui Da espinha mesmo E algumas pintas Que eu tenho aqui no rosto Mas As marcas As cicatrizes Júdio com a minha pele Mas logo, logo A gente resolve isso Mas o importante Que a pele Minha pele melhorou Muito, muito, muito Muito mesmo Gente, vocês não tem noção Usando pele bonita As manchas Prevenção de rugas Hidratação na pele As vitaminas Gente, é muito bom Muito bom Eu ainda pedi meu kit Eu pedi meu kit também Que já chegou Lá em Penedo E eu vou continuar usando Gente, não dá pra ficar sem não Não dá Sua pelezinha aqui Tem que cuidar Gente Bom dia Boa tarde Boa noite Pra mim é bom dia, gente Que eu não consigo levantar da cama Hoje, misericórdia O pai hoje Tá fazendo Dá um friozinho gostoso Eu quero ficar dormindo O Dida Já me ligou Vai fazer uma sopinha pra mim Uma sopa Sopa é a festa Que eu tô querendo ir hoje Você não quer? Quero comer a sopinha Gostou a sopinha do Dida Gente, olha só Vai ter belo Vai ter parangolé É pago 200 reais Que mais? É Eu Outra banda top Pagar 200 reais Você pode ver as bandas Tanta festa de gás E periço que tem Mas sei Chira quieto Fácil Meu filho Oh meu Deus Queria, viu? Sonho Bora, neném Tô doente Fou com o que? Ele quer curtir lá em Maceió E gente Sabe o que eu tava pensando aqui agora? Que eu nunca presenteei vocês aqui, né? Não, quer dizer Eu já Já presenteei vocês aqui com o piquezinho Mas ó Tem uma data, né? Que eu não faço isso mais Sacana Você não Você vai lá no seu Presentear os seus seguidores, tá? Porque os meus aqui Tô querendo escolher três pessoas Para colocar um valorzinho lá na banca de vocês Para quem se cadastrarem aí, ó Vou deixar o link aqui agora Para vocês se cadastrarem E me chamem lá no direct As três primeiras pessoas que falarem Tá cadastrado Me manda o pix Eu vou dar um dinheirinho Você vai mandar direto na banca Exatamente Eu vou mandar direto na banca Para vocês Faça esse seu money Bola É isso mesmo Sabador, né, gente? Sabador Né? Então bora com o chão Pega o bichão Bola Ó, gente Para vocês aí Que já estão cadastrados Estão jogando Para você que vai se cadastrar E vai jogar Pode me mandar o feedback Tanto ganhando Como perdendo Que eu vou Repostar aqui E é isso, gente É jogo de azar É jogo de azar A gente ganha A gente perde Não pega lá Seu dinheirinho Que está guardadinho Para alguma coisa assim Muito importante Que você queira fazer Para poder jogar Achando que você vai Triplicar o valor Nem sempre Pode ser que sim Mas pode ser que também que não Jogo de azar Sorte e azar Mas enfim, gente Me passe o feedback Tá bom? Que eu vou repostar aqui Todos vocês Tá bom? E é isso Ah, se tem um nini Que gostou ali, ó Ai, 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 ai Clicamos aqui? É? Você gostou, nini? Ó, amor Dendo tudo Será que tem uns dentinhos Que lê no nascer? A gente é copiado É, nini? Bom dia Bom dia Bom dia Gente, já acordei Foi cedo hoje Porém aparecendo aqui Só agora Acabei de chegar aqui Na feira dos importados Vou comprar umas coisinhas Para poder levar E essa semana E essa semana A gente já parte Né, amor Amanhã 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 Já, gente Olha Partiu o penedo Mas é isso É isso Estamos aqui já Para comprar umas coisinhas Para a gente levar Ih, peraí, peraí, peraí Bom dia Bom dia É, gente Por aqui, ó Estamos assim, ó Já arrumando a malinha É, amor Já tô assim, ó Com o coração, ó Bom dia O sol já nasceu O quê? Ah, bicho estalhado Sai, menino A facetinha já nasceu Ó, ó Deixa eu te falar Segundou E tem notícia boa Viu? Tem notícia boa Vocês sabem que eu não indico Coisa ruim aqui Para vocês, não Plataforma nova Vou soltar o link Hoje Da nova plataforma E Fique ligada Fica o horário Fica o horário Você vai ajudar Daqui a pouco Daqui a pouco Vou falar o horário, não Mas daqui a pouquinho Eu solto Então vocês ficam Fiquem de olho aí Que as duas primeiras pessoas Que se cadastraram E assim que eu soltar o link Eu vou colocar Ó, gente, peraí Deixa eu organizar aqui Esse direct É Assim que eu soltar o link Da plataforma Aqui, ó Aí vocês vão Entra na plataforma Se cadastrem Aí as duas primeiras pessoas Que me mandaram O print do cadastro Aí eu vou abastecer a banca Entendeu? Aí eu vou escolher Somente duas pessoas E vou ficar de olho Lá no direct As duas primeiras pessoas Que me mandaram o print Do cadastro Já feito Através do link Que eu vou deixar pra vocês Aí sim vai tá valendo Beleza? Aí eu vou escolher As duas pessoas Pra poder abastecer a banca Pra poder jogar Segunda-feira De novo Toda semana Agora é paraçada Mas e notícia Bom que sexta-feira Agora sai cada aval Vamos ter fé Minha senha É gente É gente Estamos aqui no clima De despedida E ao mesmo tempo Também comemorando O aniversário Do Bambam de Mais Olha lá Hoje é aniversário dele E é isso gente Olha o coração De já tá apertado E aproveitando Vou soltar o link Agora Mas eu vou jogar aqui Pra vocês verem E nos próximos stories Eu vou deixar o link Pronto Acabou Acabou o suspense Bora Olha gente Vou jogar aqui agora Vou ensinar uma manhãzinha Aqui pra vocês Olha só Vou adicionar aqui O alto Vou colocar 10 rodadas Pra começar E aí Bora Bora começar Olha aí Eita Sei, 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 sei Uuuu Olha aí gente Vocês estão vendo aí A manhã Pega a dica Olha aí Pega o chão É isso gente É sobre isso É sobre isso É sobre isso Pega a dica E ó Bora Muita felicidade Muitos anos de vida Uhul Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva Viva Bom demais Viva, viva O bambam Bambam demais Só um pedaço do bolo Só tá Olha o papai Eu pensei que ela é um bolo É É bolo que não é bolo Mas é um sorvete Eita Olha o menino aqui Gente Olha, olha Doido Doidinho pra pegar Hum Tá gostoso Olha, olha Ah, lá vem o decente É o pedido, é Eu tenho muito dinheiro nas plataformas Oi gente, olha só Não poderia, né Ir embora E deixar de passar aqui, ó Onde é que vocês Pensam Imagina Imagina onde eu estou Sério Olha isso aqui É Lembra da blindagem Essa blindagem aqui, ó Fez muito sucesso Só que mudou a embalagem Gente, olha só Quem lembra aí Pois é, gente Não poderia ir embora Sem levar, né Daqui Meus produtos Meus produtinhos E hoje eu nem lavei o cabelo Olha só Só pra deixar pra lavar Depois que eu viesse aqui pegar, né Meus produtos E eu vou escolher Aproveitar aqui que eu tô na loja Vou olhar tudo Vou pesquisar tudo E quem quiser diquinha Eu vou dar também, viu Não, gente Olha só Como é que você ainda é servido Da melhor forma possível, né Ó Na boa tarde Ainda tomando uma cervejinha aqui, ó Tô andando Não se vai viajar Tomando todo Tô andando Ó, eu vou andar de avião Então eu tenho que relaxar Tenho que beber Vou achar a caixa feita Rapaz Menino Ó Vai lavar seu cabelo também Hidratar? Vai tomar uma cervejinha Quando eu colocar aqui A próxima Que vai precisar de um tempinho Ó, além de fazer as comprinhas Que daqui a pouco Eu vou mostrar ali pra vocês Tô levando quase a loja toda Mas enfim, olha só Aqui no espaço da Mello Ainda tem também Olha isso aqui, gente Olha a gatinha Nossa Pensa no cheiro desse produto Qual que você tá usando? Esse aí? Esse é a terapia de algas Olha Que é uma terapia de algas marinhas Extraídas da natureza E regenera um fio Muito cheiroso Muito cheiroso Hum Olha E a lavagem A lavagem também é boa, viu? Vou dormir aqui, ó Quero mais nada, gente Quero saber de mais nada Só ficar aqui, ó Hum Ó, gente, olha só Eu já fiz as minhas comprinhas Tá tudo aqui, gente Mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês hoje Infelizmente E fiz aqui, ó Até meu cronograma Tá vendo? Agora vai Agora eu vou ficar com o cabelo top Gente, olha só Olha esse cabelo Olha o brilho Se vocês imaginarem O cheiro desse cabelo Gente, vocês não tem noção não Muito cheiroso Perfeito Então, olha só Tem uma consultora aqui Pra indicar o melhor produto Para o seu cabelo Olha só Tanto de coisa que tem aqui Então Vou deixar aqui o WhatsApp, tá? Vocês podem falar Olha, vem aqui nos stories da Loiane e tal E faz uma consultoria com ela, tá bom? E ela vai te indicar o melhor creme Shampoo, condicionador, máscara Pra poder reconstruir o cabelo Pra crescer, pra queda Gente, pra tudo Pra tudo Então, aproveitem Aproveitem É só aqui Na Mello Cosméticos Vai, Bertão, tá aqui, gente Ó, segurando a minha mão Assim, numa força Aí, ele deixa eu segurar aqui, né? Vai que você desiste Volta Vem Eu paguei Foi uma nota Pestúbido Não, pra você Fica sempre Foi 5 mil Sua sua passagem Mentira Foi Ó, gente, chega a baber Mentiroso Foi 5 mil Mentira, gente Eu paguei 5 mil Do avião da Gopa O seu e comido Paguei a Gona Solta, amor Não pode Não, bicho Solta Não vai comigo Solta a mão, amor Não pode A gente podia fazer o combinado, né? Depois do carnaval, a gente Venha toda O bonito tá falando que eu ainda peguei o boi Que ele tá comigo Vai um gostoso desse Te agradecer o céu Toda noite Se acha Toda de manhã Viaja um gostoso desse Todas as minhas me falam O rapaz é lindo Você pode mandar o seu cunhado Dando ele o Chico E você pira a rua Ah, sei Galão do prega E quando eu tava solteiro com você Aí o pessoal disse Fica comigo Fica comigo E dá uma chance Não, só Para lá Aham Aham Quer dizer Quando você tava solteiro aí O pessoal atrás de tu era? Era Um filho é cheio desse Cheio, cheio, cheio Embora Bom dia Bom dia Bom dia Maceió Estamos por cá E já tô aqui Com o Luquinho Pra ir pra praia Tirar todas as energias ruins Né, amor? Ai, ai E é isso, gente Vamos pra praia Vou curtir um pouquinho Tomar um bronzezinho Pelo menos um pouquinho Prometo que dessa vez Eu não vou pegar a insolação não Viu? Mas enfim Partiu Ah, gente Ó Não poderia sair daqui Sem antes Deixar aqui, ó Novamente o link pra vocês Acesse aí Acesse nesse link E, ó Vocês ganhando Faturando Ou não Tá? Que eu preciso saber Se vocês tão ganhando É... Se a plataforma realmente é muito boa Pra continuar divulgando aqui pra vocês Né, postando o link Então eu preciso muito Do feedback de vocês Tá? Hoje mesmo Eu vou começar a postar Vou tá lá na praia Eu vou Mas eu vou ficar de olho aqui também Viu? E aí eu vou postar Todos os feedbacks De ganho, de perca Que vocês tiverem me passando Tá? Então toda vez Que vocês entrarem na plataforma Jogarem Me dê o feedback Porque eu tô vendo aí, ó Tem uma galera jogando Lucrando E não tão passando feedback Deixa vocês, viu? Ó Tô aguardando, viu? Tô aguardando Não, amor Só pra você ver Se ficou bonito aqui Meu look Vem cá Aqui, ó Pela câmera Vê se ficou bonito Assim, ó Eu postando assim, ó Fica legal? Se quer postar Você posta Pode postar? Assim? Você acha que fica legal? Ó, bem fininho assim Fica bonito assim Vem, você vai postar aí, xê Boa, amor Vem cá Olha aí, ó Como é que eu tô gostosa Olha lá, ó Olha lá, amor É sério Você vai postar aí, xê Lógico Olha só A xixi falou comigo Olha, mãe Ai, ai Apa que chapou Aí faixa de novo Dá Galera, a minha cara Há, há, há Há, há, há Há, há, há Bebê É a bebê Pra quem tá no comando Macetando 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 De ladinho Com coraçãozinho Manda beijinho Pra quem tá filmando Gente, olha só Chegamos em Penedo E já estamos correndo aqui Porque a gente já tem uma festinha ali pra ir Ai! É agonia, é agonia Quem tem uma sogra mais animada do que a minha? Puxou Everton? Não Não puxou não Bora, meu filho Arruma a bagunça toda Organize tudo Porque isso aqui tá babado, viu? Ai, gente A pior parte Jesus Bora, meu filho No 12 Ó, minha princesa A mamãe chegou, minha princesa A mamãe chegou, meu amor Gente, dessa vez eu não economizei, viu? Trouxe bastante produto de lá Da Mellow Cosmético Olha aí, ó Meu Monovite Pro A Meu Monovite, gente Que eu não fico sem Cresce meu cabelo demais Inclusive já tenho até que ir cortar essa semana O meu Pro V B5 Que é pra quedas, né? De cabelo Principalmente pra quem teve Covid Fez alguma cirurgia Tá com muita queda no cabelo Eu super indico Perfeito Eu tô cheinha de cabelo novinho Por conta do Pro V B5 Então, olha só Tô bem abastecida, viu? Gente, ó Quem lembra aqui, ó Da blindagem A blindagem veio com o novo formato De embalagem Mas, ó Perfeito Tô bem abastecida Graças Gente, olha só Na arrumação aqui das coisas Chegou pra mim O meu Pele Bonita, gente Não, vocês não tem noção Do tanto que eu estava Ansiosa por esses produtos Chegarem logo Porque, olha só Além de tudo Chegou na hora certa Porque essa espinha aqui, gente Olha, ninguém merece E olha isso aqui Não, peraí Deixa eu mostrar o kit todo Pra vocês Olha aqui Esse sabonete, né Facial Que ele clareia Hidrata E ilumina a pele E olha só O batom também O batom não O gloss Eu escolhi o nude Que esse nude aqui, gente Olha O cheiro desse gloss Vocês não tem noção, não E é claro O meu, né Que já estava Bem no final Meu serum Agora o kit completo Pra poder, ó Dar um jeito aqui Porque tá babado, viu? Gente, olha só Eu comprei uns tênis também Lá na Shein Disseram que os tênis da Shein É bom Pra poder Treinar, né Malhar E ó Veio até esse negócio aqui Só que eu não sei usar isso aqui, não Mas, enfim Eu vou testar Ver se é bom mesmo Porque se for bom Eu indico Pelo menos lá na descrição Quando eu comprei Tinha vários joinhas, né Bora ver Olha o que eu trouxe na mala Ei, boyzinho Se você não entrar na linha Fudeu, bebê É Você sabe, meu amor Sempre eu tô Eu que levei Leva, leva Não, mas você já sabia Que eu ia trazer Você só me lembrou Meu amor Por você Eu faço muito mais É Primeiro amém do Deus Segundo amém do que a minha mãe Você Você é a minha maior igreja Seu sonso Não entre na linha, não Que a porrada come Isso mesmo, bonito Falta Que porra, minha princesa Bom dia, meu amorzinho Você já fica aí na porta Minhando, é Pra entrar Coisa linda Bom dia, gente Ó Eu acordei aqui Já tomei um banho Porque aqui tá um calor E Arrumar bagunça, né, gente Porque ontem eu arrumei Só os miúdos, né Hoje Tem que arrumar o guarda-roupa As roupas que tão, ó Tudo no chão Olha isso aqui Olha ali É coisa pra organizar aqui Mas Daqui pra mais tarde Nós organizamos tudo É, gente Hoje meu chefe Se atrasou Vai se atrasar, né Um pouquinho Enquanto ele não me chama Aqui pra gente, ó Trabalhar O que que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho Vou fazer a minha fezinha do dia Vou tentar a minha sorte Porque ontem Antes de ontem, gente Eu não tive sorte, não Tava bom pra mim, não Aí eu parei Vi que eu perdi lá Dez contas Aí eu falei assim Não, eu vou parar E vou jogar hoje Vamos ver se Vocês vão me dar sorte Tô precisando, viu Então eu vou jogar aqui Um pouquinho E é isso Vamos tentar a sorte Ó, gente Ó, gente Eu vou tentar aqui No tigrinho Porque eu tava tentando Nos demais E não tava dando bom, não Então eu vou caprichar aqui No tigrinho, viu Ó, eu coloquei dois reais Não, eu acho que eu vou aumentar aqui Colocar quatro Vamos lá Vamos ver se vai dar bom Ó, gente Tem que dar Olha Olha, olha, olha Vai, vai, vai Quatro, cinquenta E oitenta Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai, dá um mega ganho Caraca, caraca, caraca É um mega ganho, um mega ganho Meu Deus Olha vocês me dando sorte aí Caraca Mega ganho Mega ganho, mega ganho, mega ganho Bora, bora, bora Tigre, bora Puta que pariu Super mega ganho Gente, eu não posso gritar Mas a vontade é de gritar De gritar Trezentos De puta Que De gritar Trezentos De puta Que pariu Ai, gente Eu não posso gritar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Yes Meta Batida Pronto Acabou Não preciso jogar mais hoje Meu Deus Bom dia Na melhor forma possível Já estou viajando agora Menininha de bandão Menininho Estopo aqui Já dou Vamos embora Estou aqui com o cara Aqui, topado Aqui, o peito aqui Só viajo com ele, viu Pega a missão, viu Todas as cenas aqui O meu destino Já sei o conto pra vocês O que, Pedro? O que você está fazendo aí? Estou aqui dirigindo Na ponta verde Olhando a horda de Maceió Eu quero saber a fofoga do dia É porque tem gente Que é preguiçoso demais Até pra se agotar O peito tem preguiça E o pior Que o mais preguiçoso É o que não trabalha É aquele verdadeiro Dono de casa A mulher sai pra trabalhar E uma mancha Só que quando chega lá A bagaceira está feia Coitada da mulher Tem que fazer tudo Triste De tais mulheres Que caçam com o dono de casa Como eu digo Eu estava no avião Agorinha Aí agora Meteram o lenço É um louco aqui Hora pegar o ônibus Bora Que manda é vocês Vou dar uma caminhada Pra caia, viu Vai aqui o dançendo, viu Pode subir aí, ó Coloca aqui o levador, meu amor Como é? Como é? Qual é que o levador aqui? Coloca aqui pra mim Aqui Foi o levador, pô Valeu, meu amigão, viu Não me estuda Me estuda, viu Um bom trabalho, viu Vá pra aqui, nego Viajo, véi Cheguei Tô chegando Tomar um banho Você vai ver Aonde eu cheguei Olha aonde eu estou Com quem eu estou, rapaz Ô, você vai colocar Pai, é, fio Tu é doido Hoje é segunda-feira Você quer me matar Vai colocar bebida Ô, hoje A fá começou, hoje A ver, Maria Bora Tem dia demais Pra nós tomar uma Não, bora, hoje Segunda-feira, bicho Bora, bora A ver, Maria Mulher vai me largar Larga não É o amor demais Confira, pai Mulher vai largar, rapaz O importante que você faz Gostou, hoje Aí, se a mulher largar Como é que vai fazer? Deixa, deixa baixo Eu não quero problema Tô chegando Tô chegando Quero confusão, não A bebi A caixagem vem aí Muda Bora, bebê Daquele modelinho Bão, bão, bão Demais E ó quem é que veio De Penedo Pra Brasília Rapaz, ele tá Todo produzido Viu Deixa eu ver aí O que é que você trouxe De Penedo, gente Trouxe uma flor Rapaz, essa flor Viu lá de Penedo Pra cá Foi Isso aí No celular Ah Cadê Maruquinha Eu te amo Rapaz Aí Você só já trouxe Nas suas cruzes, hein Ele trouxe até os vinhos, rapaz O chocolate Tá equipado mesmo Você merece mais que tudo Pode fazer, não Olha Te amo Tem cara de pau, hein Olha Quer não vá comigo? Olha, vai Gente O que é lindo? Uai, eu tô Tua água Ai, ai Calma aí Tida, eu tô Não, tá filmando Não vou não Vou não Não, não Tida Não, não Tá aí Não, vai ser gravado Imagina O que é lindo? Uai, eu tô Tua água Ai, ai Calma aí Tida, eu tô Não, tá filmando Não, não Não, não Não, não Tida Não, não Tá aí Não, vai ser gravado Meu Deus do céu Pedida Um casamento Aí ao vivo E acorda Não precisa chorar, não Quer? Sinta, não Ixi Errou Sim? Sim Ó, o gago Vai casar Genou, né? Se ama É o nome da minha vida Ih, desculpa Só o fim Deixa eu ver ele colocando Aliança Cadê, mãe? Vem aqui, mãe Vem aqui, mãe Saber dessa história A sua filha vai desencalhar Cadê a aliança, gago? Aqui Vem, passa a sua grandeza Será? Só vindo um cabo de fora Deixa eu ver a aliança, gago Só vindo um cabo de fora Pra levar mesmo Vai levar pra peneira Vai deixar aqui não, né? Eu vou levar A minha mãe 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 Que lindo Muito Então coloca no dedo dela, gago A parte mais importante De você colocar no dedo Tá esperando a minha mãe Não, não, eu vou no dedo Depois Depois a dona Berta vem Que até a dona vai te arrumar Onde é? Onde coloca? No dedo, né? No dedo Não Ó, o primeiro é o meu Noivado Se é noivado Cadê o dedo, hein? Ixi, nem eu sei Noivado é no esquerdo É no esquerdo Ixi, deixa eu até tirar isso aqui, então Aí depois vai É não, noivado é no direito É o contrário Direito Ai, tô mais na boca Meu Deus É o direito, é? É o direito, é Menina Noivado é no esquerdo É no esquerdo Ixi, deixa eu até tirar isso aqui, então Aí depois vai É não, noivado é no direito É o contrário Direito Meu Deus É o direito, é? É o direito, é Menina É o direito Ó o dedo, ó o dedo que ele tá colocando Ó o dedo que ele tá colocando Dona Berta O Gago veio lá de Penedo pra levar a filha da senhora em casamento Você vai deixar? É Ué, fazer o quê, né? Não tem jeito, né, Dona Berta? Não tem jeito Tá aí, ó Pedir de casamento ao vivo e a cores, viu, Dona Berta? Não, olha Vai, vai A pronome, amor? Vai Ó Mas é claro Ó, as alianças aí É claro Então vai, meu filho, né? Olha isso aqui Mas se tira o papelzinho, meu filho Vai ficar mais bonitinho E dar o dedo Vai ver primeiro Vai recapar isso Ele sabe porque da outra vez a gente foi Mas se tira o papelzinho, meu filho Vai ficar mais bonitinho E dar o dedo Vai ver primeiro Vai recapar isso Ele sabe porque da outra vez a gente foi pra ver Sabe Sabe Uau Agora coloque a sua rapaz A minha aliança é bonita, meu Meti pra F Ele botou pra morrer Tava muito apaixonado, meu Aprendeu Pegou a lição Pegue Eu amei a aliança Show, hein? E aí, as flores? Rapaz, esse gago tá avante com mesmo Deixa eu ver as duas alianças Nossa, eu amei a aliança Show, hein? E aí, as flores? Rapaz, esse gago tá avante com mesmo Olha E a moco E os vinhos pra alcoólica? Esse não pode colar, não E esse aqui é o Leno, viu? Eu coloquei pra F Esse gago tá enrolado mesmo Vem no dia que eu fiz o preenchimento pra beber Ui, papai Tô aqui com a dona Pedro aqui O hospital aqui Hospital chique, é, mulher? Tô calorando, hein? Ui, papai Comendo aqui uma comidinha Eu não tô comendo nada Oxi, tô fit Tá, tá fit Não tem nada Vai comer já já também ali Aqui, deixa bar É, porque aqui A gente não faz muito Na nossa carta Eu estou aqui com o Lolani Ela pediu O suco do Guabagassi Cuaterã Saudadudo É suco imprensado Tô na perda, gostou? Gostoso Gostou da aula Eu tô tomando o suco dela aí, ó Foda Bom dia Bom dia Bom dia já nasceu lá na faxadinha olha que igreja bonita essa igreja é linda bom dia xoga gatona bom dia gatona bom dia bom dia não sei gatona olha olha maravilhosa tudo bem com vocês já estou indo para o médico para fazer o secabe de tudo menino menina você sabe que homem é fácil para se amar vou colocar o inquérito que vocês acham porque sou meio homem menina você é meio homem é amor não é amor não é ué mas você é meio homem deixa baixo amor eu estou um pouquinho atrasada você tem 20 minutos para a gente dar uma rapidinha eu tenho amor e o show de jovem menina você vai fazer o que vida se ajeita se ajeita vai fala agora que nem homem fala assim eu tomo uma cachaça eu acordei a faxadinha moço canta ai a solidão que dormiu comigo não conseguiu meu corpo aquecer ai tu canta o que quando acorda eu acordei a faxadinha bom dia o sol já nasceu a faxadinha ajeita rapaz e tu vai casar agora vai vou gastar olha quero é só ver viu que já foi 3 anos só para noivar quero ver para casar vai ser o que 6 anos mas o importante é casar e o teu pai está feliz o homem com a cara o homem o machão o machão onde todo mundo falava que era uma menina é o menino é o menininho é o homem com a cara ui papai você quer o que meu bode a minha parte é cortar uma carninha para você comer ajeitar carvão arrumar toda essa parte aqui a sua você já sabe qual que é ó eu sou seu cachorro agora né vamos ver a carne com a cara vamos 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 eu gostei oi e oi e oi e oi e oi e essa é para mim e a aloe ui papai cortar agora um pedacinho dessa carne e mal passado assim essa é para mim para aloe né ó eu gosto bem assadinha você gosta de carne nutella a gente gosta de carne raiz aí ó ó eu vou comer assim isso você não come assim não eu sei seu negócio é bem assadinho olha isso aqui, como é que você pega uma picanha dessa desperdiça assando ela demais, vamos ver vamos ver, aqui ó moço desmanchando, olha hum meu Deus aí não tem como, aí tem que tomar uma cachecinha não tem jeito vira, vira o copo quero beber todo você vai tomar um? não, 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 oxe eu não bebo cunhada falou assim cunhada falou assim eu vou pro nordeste, cunhado e vou arrumar um bem macho mesmo aqueles nordestinos brutos raiz, tipo cachorro de de fazenda, aí arrumou o Everton Soares eu sou macho com a camarulha o que vocês acham, ela arrumou esse machão mesmo? me respeita fuleiro, então esse machão vai tomar uma cachaça, vai macho em cima de outro e aí é macho até em cima de outro vai dentro bom dia na melhor forma possível, bebê hoje eu vou pular o cadaval bom dia menininha de bandão menininho na melhor forma possível me conta tudo do seu dia a dia hoje eu vou ouvir me conta como está o seu dia me conta quero saber de tudo bom dia boa tarde boa noite o que eu digo pra vocês plataforma paga bem meu Deus paga 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 descanse Vou deixar o link aqui Só cadastrar o deboche de 10 contos Bora, sabe? Oi, papai Como eu digo pra vocês Pataforma nova, paga bem Tô tão feliz Pagacente com essa pessoa aí Fez 5 contas 5 mil, queria ser o boy Da menininha dela Brincadeira, espada, parabéns Saque esse dinheiro, pula o cadaval Oi, o terposto De 10 contos Saque de 10, o link é com vocês O cadastro cá tudo Pra você pular o cadaval E fazer seu money Ou se quando tiver ganhando, você me marca Bora, deixa pra cima 10 contos Só terposto daí, faça a moeda, bora Ontem à noite eu postei mais um vídeo no meu Instagram Quero com vocês comentando Vocês escutindo, compartilhando Que é babado O Lolani Cava mais de 100 vidros por dia aqui Eu cansado Suado Estachado Me dá uma moralzinha aí Dá nome de senhor Vá cutir Comentar Vá cutir Comentar Bastante Deixa o seu comentário lá Vem me alixar aí Que é babado Viu, ontem já tava culiado Chapa para tudo Vá comentar Compartilhar E curtir Quero ver vocês todo mundo Eu vou deixar o vídeo aqui Bora Com aqui o YouTube Meu povo Meus peguladores Eu só digo aqui Goxa boa pra vocês Minha de bandão Minirinho Oi Eu vou deixar aqui o link Pataforma nova Paga bem Eu tirei o pinto Pessoa que tá ganhando dinheiro Tá Entender sabedoria Fecha a meta Sai da banca E o caceta Soca com sabedoria Fecha a meta E você sai O link O cadastro é caduço Só com 10 contos Só com 10 Ou você Faz seu mono E pula o cadaval Deixa o link aí com vocês Bora Tô tentando mais uma vez Vai pra cima Não vou né Eu vou tentar Um dia da melhor forma possível Ela disse Ares O que você está fazendo Tu me igual bebê Estou com a casa hoje Tá dirigindo pro boy O boy tá na hora De tirar a carteira também Pega o bichão Bebê Não Mas é melhor não Melhor não Você já é estressado Doido Na bicicleta Imaginem Em cima de uma moto E dirigindo o carro Você me paga Lolando Bora Bicha Deixa que eu dirijo Mesmo Então você contrata um motorista Melhor Olha aí a minha cunhada aí Chega aí Tá tomando toda bebê Toda E o boy E o boy O boy tá em casa O boy não quis Minha companhia hoje Olha Então o boy tá jogando Essa aqui é goja Dona Beda Bom dia Boa tarde Boa noite O que eu digo pra vocês Pada forma Paga bem Paga Paga Descate Vou deixar o link aqui Só cadastrar o deboce Desconto Bora Pois é cunhado Eu só tenho um pedido Pra fazer pra você E pra Loiane No dia que vocês forem Marcar o casamento Eu quero tá lá Então tem que ser um Um dia que eu consiga ir Você vai ser badinha Já Sim Olha o convite ao vivo Adorei esse convite ao vivo Tava procurando Pra ver se eu ia ser convidada Vai Bora Achei o peixe Que agora É brincadeira É só a família Exatamente Tem que ter a família Casamento sem família Não dá pra acontecer Aí tem que fazer Bebida Bebida Aliás Tem que ter bebida Cachaça Cachaça Tem que ter cachaça E o cu pegando fogo E o periquino E comida Periquino e o cu pegando fogo E o menino Tô na perda Aí você vai ter bebida Vai ter faro Eu vou cantar também Ué Tem que ter música Eu mesmo vou Tem que ter comida boa Eu vou cantar Eu vou cantar Aquela música Cadê a música Cadê a música referente do canal É Eu Minha música Deixa 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 Abaixo Se ligue na ideia Preste muita atenção Como é que é Se ligue na ideia Não vai ter música não Menininha de plantão Não vai ter outros cantores mesmo Me mata em vergonha Não vai ter Vou pegar aqui o certo Calma Acontei Filma E olha lá Estou na trabalhada Aqui Calma Tchaca 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 Eu ganhar um presente Eu que dou um presente Você já separou Meu presente Meu presente E a minha presença É Eu prefiro O meu presente Em espécie mesmo Sua presença é boa Mas Em espécie é melhor Diga Diga Isso é babado Diga Estamos aqui Hoje Trouxe o erro Para mim Para o meu trabalho Estamos trabalhando muito Vamos Jogar Para passear Fecha hoje Com bebida Com faco Tudo A mulher já falou Já que não quer Cachaçaiada hoje Não Falou E torce Ele vai para a rua Aí eu prefiro Eu postei um vídeo Aqui No meu Instagram Quero vocês Curtindo Vocês comentando Vocês compartilhando Um gostoso Desse aqui Vou olhar agora Esse vídeo Que você gravou Foi dando um bom dia Foi Toda segunda-feira Essa palhaçada Eu passei E o cara O bom que o que É bom dia Na melhor forma O bom que sexta-feira É feriado É feriado Bacana Gostei Gostei O vídeo ficou um sucesso Como sempre Todos os seus vídeos São maravilhosos E o show também Daquele modelo Só faltou Uma bebida Saiu Aí Café Trabalha É feriado Outra feira De novo Toda semana Agora é palhaçada Mais de notícias Que sexta-feira Agora sai cadaval Vamos ter fé Minha Cê Parabéns Viva Viva Um bolinho Só um pedacinho Do bolo Só dá para Eu pensei que era um bolo maior Calma Calma que eu vou cortar Aí Aí me fode o povo Rapaz Isso é um sorvete Pronto aí Eita Olha o menino aqui Bota um chantilly Meu Tá gostoso Parabéns E o descenso Fez o descenso Fez Eu ganhei muito dinheiro Nas plataformas E o segundo Mulher Eu não quero saber de tudo Eu quero saber de tudo Nossa As mulheres Nunca morram viúvas Olha Eu testei Bom dia Na melhor forma possível Tudo bem com vocês Catinha chaca Pra calhar Cheguei onde vi Acho Tomei toda ontem Com o cu pegando fogo Hoje Você sabe que o pai aqui Errou fio Pauta Não bebeu nada Você sabe que aqui Tem fiscu Não quer pauta toda hora Só na base do energético Aí cheguei Cadê o energético? Cheguei Força com a chine de energético Não muda de assunto não Cheguei Foi de uma dormida Apaguei Agotei agora Não amor Só pra você ver Se ficou bonito aqui Meu look Vem cá Aqui ó Pela câmera Vê se ficou bonito Assim ó Eu postando assim ó Ficou legal? Ui papai Eu não paguei Minha tiara Foi no hotel Foi da vencida ainda Tá não Amei Sei como Tô até vendo Iruchano Olha Amigo Ele não te deu calocha Você tem certeza? Deixa aí direitinho Meu nome Tem certeza que ele pagou direitinho? Confere isso aí Viu? E o jeito que ele é morrindo Confere direito Tipo de book Menino Você quer me ver O de book É Tô de fiental É O que? O book de fotos? É Não amor O book é o site Não é foto de nada pelado não Menino Só penso Uma minha mente É Pê maluca É Ripe Boa Vá Vá Mar Vá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto